Machismos que eu vivo no meu casamento e eu acho certo, inclusive, não acho que seja machismo. Primeira coisa, quem manda aqui na minha casa é meu marido. E é isso, eu sou submissa e ele é o líder da minha casa. Eu acho isso certo porque cada um tem o seu papel, né? E tipo assim, um monte de mulher fala, ah, eu que mando na minha casa, tal. Aí eu falo, eu quem manda na minha casa é meu marido. Tudo certo por enquanto, né? Segunda coisa, se completa com a primeira, mas ele sempre dá a palavra final. Normalmente isso não acontece porque a gente decide as coisas bem juntos, assim. Mas se eu tiver uma opinião, chegou na hora de decidir, ele tem outra, eu decido ceder. Outra coisa é que eu acho ele bem mais inteligente do que eu. Tipo assim, bem mais maturidade ele tem, sabe? Pra resolver os problemas e tudo mais. Então ele me ajuda bastante. Inclusive me ensinou muito desde que a gente casou, desde que a gente tava namorando. Essas são algumas coisas. Pelo que eu me lembro é isso, no geral. Porém, não acho que seja machismo. Por quê? Primeiro, porque tá na Bíblia escrito, né? Que as mulheres precisam ser submissas ao seu marido. E eu concordo com a Bíblia, então eu exerço o que nela tá escrito. E eu vou fazer tudo.